Salve, salve galerinha, beleza? Olha, nós é de novo, e aí sim, finalmente vamos conseguir fazer uma digievolução Eu cheguei aqui no nível 20 e a gente libera quando a gente chega aqui no nível 20 Cadê? Cadê você? Cadê você? Vamos lá, voltando lá no mapinha Vamos voltar, vamos para uma cidade, né? Que aí fica mais fácil de mostrar para vocês Transfer, filho, sabe o que é transferir? Isso, garoto Então, aqui a gente consegue liberar a Dark Master Que é uma torre onde a gente consegue... Aqui, garoto Challenge Aí aqui a gente tem a primeira opção que é a Dark Master Nessa Dark Master, a gente consegue enfrentar esses inimigos E a gente ganha essas caixinhas aqui, ó, tá vendo? Dentro dessas caixinhas, elas vão dar aquelas... Aqueles... Knowledge Knowledge Aquele baratinho lá que você vai precisar para digievoluir Eu já enfrentei ele algumas vezes, então eu vou vir aqui em Bag Order Aí eu tenho aqui, ó... Aí eu tenho aqui, ó... Tá vendo? Esse... Pultman... 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 Chest E aqui nele, que nem, por exemplo, vou colocar no... Eu tenho essas opções... De Knowledge Knowledge E nesse aqui eu tenho essas opções... E neste aqui eu tenho... Estas opções... Beleza? Essa aqui é a parte fácil Tranquilo? Segunda parte Você tem que ir lá no seu Digimon Aquilo que a gente já tinha conversado antes Digivolve Você precisa que ele esteja no Awake Então, que nem, por exemplo, que ele está no Awake máximo Esse aqui, por exemplo, o Gatomun Mesmo que eu libere Todos os... Os Knowledge aqui dele Que eu tenha os 30 aqui Eu não consigo digievoluir ele Enquanto eu não fizer o Awake máximo dele Entendeu? Porque aqui o problema não são nem as pedras Ele está falando que eu preciso Eu preciso despertar ele mais 4 vezes Tá? Então, não tem jeito O Awake é a primeira coisa que tem que fazer Foca no Awake Lógico Vai fazendo os Digimasters lá Pra você já ir acumulando quando for preciso Mas vai focando no Awake Liberta a todos que você puder O quanto necessário Pra fazer o Awake Mas beleza Aqui então a gente já fez o Awake máximo A gente já conseguiu os Totens dele Sei lá qual que é o nome E vamos lá Digivoluir Ah, moleque Olha ele Olha ele Beleza, galera Aqui a gente conseguiu o Patamon Aí Vem aquela próxima etapa difícil Como que eu vou evoluir ele? Por quê? Eu preciso De um outro Patamon Ah, moleque É, porque eu vou precisar de um outro aqui Pra poder fazer o Awake dele Correto? Então aí é que mora A grande saga Você tem duas opções Ou você vai subindo no mapa E lá futuramente você vai ter as opções De aparecer Patamon Selvagem Pra você pegar Ou Você pega lá A pré-evolução A pré-digivolução dele Que é o Tokomon Faz dois Tokomon Awake no Tokomon Desvolve o Tokomon Um Pa Outro Patamon Só que Aqui Se eu não me engano Ele tá no Deixa eu só confirmar aqui No Gatumon É, ele tá no mesmo Do Salomon Se aqui eu preciso de quatro Aqui eu no mínimo Preciso despertar ele Umas duas Três vezes Aqui eu precisei despertar ele Uma Aqui deve ser umas duas Três vezes Então assim Você vai precisar fazer Esse processo Pelo menos aí Umas seis vezes De captura Então Eu Não sei ainda Como é que eu vou fazer Porque Não tem Não tem Patamon Em nenhum dos mapas Que eu adantrei Por enquanto Nesta vida Difícil Mas Aqui ó Deixa eu fazer um processo Pra vocês verem Deixa eu ver aqui Ó Esse aqui por exemplo Meu já tá despertado Certo Dá pra ver aqui Pelo desenho dele Que ele já tem um Awake Vamos aqui no Digivolve Eu preciso de Love Eu preciso de mais dois Love Então Vamos lá Eu venho aqui então Na Bag Boeing Order Onde é que tem Love Vamos ver se aqui tem Love Aqui tem Love Seleciono A quantidade que eu quero Eu preciso de mais dois Loves Ok Ele liberou E aqui ó Já tá vermelhinho ali Já tá Posso usar Venho aqui Digivolve Digivolve Mano Velho Mamão com açúcar Cara E ó Vou te falar Velho Por mais que seja Trabalhoso O objetivo aqui É procurar Digivolver Por que? Meu Você pode estar No nível 100 Mas faz toda A diferença O O O O O C Aqui do lado Tá vendo? Qual que é o nome Desse C C Cadê você C Eu não vou falar Que é o ranking Dele Mas é o estágio Dele O estágio C Você vai ter o estágio D Que é a primeira O C Isso não Vou colocar como estágio Então faz toda A diferença O estágio Ele tá no nível 17 Mas ele tá no estágio C A porrada é outra A surra é outra Você entendeu? Então Vale Sim Muito A pena Você fazer Essas liberações Deixa eu ver Se eu tenho mais Alguns aqui Despertados Tem sim Vamos lá No data center Esse aqui Esse aqui O pessoal Tá falando Que vale a pena Vamos já Até no training Dele Dele Desenvolve Desenvolve O que você precisa Você precisa de dois Miracle Pra já Moleque Pra já Bag Order Miracle Miracle Não Que Mano Fala que eu não tenho Miracle E eu não lembro Até que é Vamos colocar três Que esses daqui Primeiro Geralmente é três Vamos lá Vamos lá Vamos lá Data center Training Come Ah Moleque Desenvolve 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 Vimon Cara Quem lembra Do Vimon Você não me engano Acho que ele é O da segunda Ou da terceira Temporada Vai ficar bacana magna só que eu queria ver depois como é que faz pra ir pro dark né você tem a outra evolução é tipo evolução vírus não sei mas está valendo vamos despertar mais um vá não acho que eu não consigo despertar não é ó tá vendo esses são os casos que nem por exemplo ele eu preciso dar mais um awake nele provavelmente aí mais uns dois é é verdade esse aqui e vamos aproveitar desvolve quantos awake eu preciso dar três awake exatamente que eu já dei um nele então eu preciso dar mais dois então se eu preciso a gente precisa atingir três awake nele caraca velho três ao e que é o é é é tem sim três ao e que tem essa a vamo lá então aqui ó esse aqui a gente consegue e já estamos aqui vamos vamos desenvolver todos eles já todos os que a gente já tem aqui na primeira já vamos desenvolver aqui que a gente não tem miséria não e que a gente devolve mesmo a beleza beleza foi vamos aqui você vou desenvolver você e cadê eu preciso de a indones que indones e já vamos ver o outro aqui que a gente vai desenvolver também e eu preciso de indones que indones� indones que indones e câmera como beleza 2 mil eu tomo de hero older, aqui tem kindness, não, miracle, uns oito já, e aqui tem o que, eu lembro que preciso de kindness, 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 light, nenhum outro tinha light, esses daqui que tem mais, love, não, beleza, vamos lá, a gente usa desse aqui mesmo, light, então vamos lá, data center, vamos para você primeiro, training, digivolve, 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 cara, outra coisa, aqui tecnicamente, eu vou até, opa, hora de acordar, aqui, eu vou fazer uns testes aqui, mas eu acho, na minha percepção, que tecnicamente, não vale a pena você batalhar, cara, o ideal é você escaneando, escaneou, já junta, faz o awake, e vai indo, porque tecnicamente, não tem sentido nenhum, porque, ó, vou falar, batalha não dá ponto, não adianta, batalhar não dá ponto, só dá ouro, então quando você ganha ali, você ganha ouro, ouro, eu acho que tem outras maneiras de você conseguir esses ouros, principalmente, como fazendo as quests, estão, e veio, o objetivo maior, o objetivo maior não, mas, você só consegue, por exemplo, que nem, Coromon, porque que eu não subi você, Coromon de nível, porque você não tá em awake, beleza, mas que nem, por exemplo, vou pegar aqui a, Biamon, 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 cara, level up aqui, ó, level up, e essas cápsulas de experiência, você vai ganhando, enfrentando os treinadores, assim, não tem muito pra onde correr, eu, particularmente, não vejo sentido em batalhar, então, o esquema é escanear, 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 e vai pra frente, belezinha, mas, isso aí é coisa pra um outro vídeo, a gente vai fazer os testes aí, eu vou jogar um pouco mais, e falo pra vocês o que vale a pena ou não, belezinha, galera? Então, eu espero que vocês estejam gostando, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, meu, próxima coisa que eu quero fazer, ó, ah, moleque, é verdade, ó, não sai daí, aqui, ó, cadê, guild, 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 aqui, ó, tamo na guild, vamos lá, vamos entrar lá no território, eu vou fazer um vídeo ainda falando um pouco mais sobre os aspectos do jogo, o visual, essas coisas, que eu acho que deixo um pouco a desejar, mas, ó, já tamo aqui na guild, olha o meu aqui, olha o meu aqui, olha o meu aqui, aleou, é nóis, então, tem algumas coisas pra fazer na guild, essa aqui é a árvore de energia, eu já contribuí hoje pra árvore, contribuí, vou contribuir mais milzinho, mais dez milzinho aqui, que eu sou legal, tá vendo? Contribuí aqui, então, o esquema é esperar, belezinha, galera? Espero que vocês estejam gostando, até a próxima!